o cara é foda, tem que usar leo vinho sem de bequilha vamos nessa, faz um videozinho nossa, lembra de se biar coisa de chover ai Falcon, na frente vamos dar um peguinho aqui, que eu vou embora para o sítio cercado que vai chover essa retinha aqui tem história só caçando ah merda ah 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 a saída delta, mas também vai forte o kick ajuda muito o que você achou das puxadas? não, boa só enrolei a mão, falei caralho, eu não vou passar caralho você já estava acelerado, falei caralho, sei que eu não consegui passar essa porra eu virei a mão, virei a mão caralho depois que encheu ali, não pega mais depois que enche ali também encheu, encheu demora para encher um pouquinho, mas depois que enche não pega mais não e tipo, não passei, não consegui chegar a 200 com a puxada não, ficou forte ficou forte não, bom que eu não perdi a viagem, né passou estresse lá, mas... passou estresse, é, mas eu quero com frio ainda vai dar de frio eu quero só ver a linha de consumo a linha de gases só que eu acho que você não vai no... você tirou o... o? o easy lá? tirei, está desativado você vai ter que colocar ainda dar uma... se for... se tiver... se tiver uma... uma coisa em baixa rotação, eu vou colocar é, mas se não vai... se não vou deixar... vou desativar e vou vender ah, é tranquilo ah, mas só plugar ali é só, ele está aqui ainda ah, tranquilo bem tranquilo mas valeu aí pra te conhecer hehehe vamos ver se no final de semana rola algum rolê aham agora está juntando uma galera no grupo lá, agora... agora... agora está dando gosto tem o pessoal de Curitiba aqui de street mas os caras são tudo playboyzinho do caralho ah, daí é foda se acha os gostosos daí... não adianta nada mas é isso aí desculpa, eu cito o nome Nicolas Nicolas, o Nico hahaha então falou, Nico até a próxima conversando sim conversando sim vamos ver um rolêzinho pra sábado hahaha ahh, a XJ vamos cair de final vamos cair de final Tóxi Jatinha! Ai, tinha nenhuma zoeira para o meu cu! Tchau, tchau, tchau!